E aí galera, beleza? A Diego Games aqui na área trazendo mais um conteúdo pra vocês e hoje um conteúdo bem explicativo, como vocês viram aí na thumbnail, de como você reverter a situação do download lento no Xbox Series S, X ou também no seu Xbox One. Eu acabei notando isso daí depois que teve aquela parada com os servidores ali, com os provedores, o pessoal que tem vivo, que tem esse problema de porta. Eu conversei com o pessoal da minha internet, do meu provedor, eles não tem vínculo com esses servers, porém a gente sabe que tem várias IPs, tem várias portas e aí eu tô trazendo algumas soluções aqui que podem ajudar a você melhorar o seu download nesse vídeo. Então, já não se esqueça de deixar aquele like, claro, pra você ficar sempre por dentro dessas dicas e novidades e até mesmo de outras dicas aqui no canal, já se inscreva no canal, ativa os sininho de edificações em todas pra você não perder nada. Então, bora lá! Então, vamos lá galera, vou mostrar algumas coisas, soluções pra vocês, tá? É, que pode acontecer e aí pode ser que resolva 99% dos casos de vocês. Eu vou fazer um exemplo aqui mesmo, que é muito comum que a galera usa e acaba aí, né, cometendo um erro. Eu vou tirar aqui minha cam, né, pra vocês não verem aqui meu rosto. Como vocês estão vendo, o download ele tá mais ou menos ali, tá 91, 79, 85, 102. Cara, a minha internet aqui é 1GB, tá? Ela é rápida pra baixar. E geralmente eu baixo o jogo de 100GB ali em meia hora, 29 minutos, 25 minutos, rápido. Aqui tá 1 hora e 24 minutos pra baixar 45GB, que é o Ace Combat 7 Sky No. E a primeira dica que eu já dou pra você é o quê? Na sua configuração de rede, certifique-se que você esteja usando uma internet cabeada no seu console, tá? Que é muito importante você ter o cabo pra você usar no seu console. Olha, a minha internet, como vocês estão vendo aí, ela está com fio. Se você estiver usando o Wi-Fi, né, o 5G ali, pode ser que não pegue totalmente a velocidade, mesmo no 5G, né? Ele vai ter uma velocidade alta, mas mesmo assim ele não vai pegar. O mais aconselhável é você usar um cabeamento, tá? Então depois se você tiver um cabeado, ok. O segundo passo aqui, como vocês podem ver, eu estou com o jogo Space Marine aqui aberto. Tá no kick resume aqui, como vocês estão vendo. E aí tem um porém, se eu estiver jogando um jogo, teve uma atualização recente do Xbox, sim. Porém tem um problema, galera, ele reduz o download do jogo, tá? Como está carregando aqui o jogo, como vocês verem. E se eu voltar lá na parte da filha ali, ó, e colocar aqui pra exibir, ó, o download cai muito, galera. Cai pra 43, ó, 42, 40, 30. Aí demora muito mais pra eu baixar o jogo. Então, o que eu já recomendo pra você? Se você está com o jogo aberto, vai no início ali do jogo. Se você tiver jogos aqui em kick resume, feche eles. Clica aqui, ó, encerra a operação, vê se não tem mais nada aberto. Tá tudo ok? Beleza. Ah, mas, Diegoira, saiu uma atualização que dá pra eu jogar e baixar. Sim, mas ainda assim o download vai ficar lento, pessoal. Vou aqui na fila e vou certificar. Como vocês estão vendo, continua lento ainda, ó. Tá baixando 80, 100 MB, aí fica variando, 116, 117, 140, 150, 170, ó. Ele tá subindo, tá vendo? Agora desceu já pra 37 minutos. Tava uma hora pra baixar. Mas mesmo assim, ele dá uma variada. Beleza, Diegoira, mas ainda não tô satisfeito. Ainda eu quero aumentar mais um pouco ainda essa internet aqui. Como é que eu faço isso daqui? A solução, galera, é essa daqui. No seu console, você vai clicar aqui em configurações. Em geral, você vai aqui em configurações de rede, ok? E aqui, ó, você vai em configurações avançadas. Ele tá pegando ali o DNS automático. A gente vai usar um servidor que a galera usa muito, que é o do Google, né? O DNS do Google. A galera usa muito, né? Pra fazer download, pra jogar, que é mais estável. Pra colocar, então, a gente vai colocar aqui, ó. 8.8.8.8. Aperta o Start, aí. 8.8.4.4. Eu sempre usei isso daqui, né? Nos outros consoles que eu tenho, Playstation. E sempre deu certo, né? A internet vai voltar, né? A gente vai ver aqui que a conexão tá ok. A gente vai voltar lá agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui que o download vai aumentar, mas muito rápido. Então, agora, eu vou aqui em fila e vou retomar o download. E como vocês vão ver aqui agora, o download vai acelerar. Olha só a diferença. A internet desbloqueou. Agora tá pegando 600, 500. Basicamente, a minha internet. Então, ou seja, ó o salto que eu tive de 100 MB ali, 80 MB. Agora, eu tô pegando 700 MB, 800 MB. Se a sua internet é 1 GB, lógico que vai pegar 1 GB. Não chega a pegar 1 GB no console por causa da placa de rede dele. Ela não é uma placa igual no PC que você consegue liberar ali 1 GB. Ela tem uma placa boa. Talvez nos consoles futuros, das próximas gerações, pode ser que pegue 1 GB ou até mais, dependendo ali. da placa de rede. Mas, pode ver que agora, ó, tá 700 MB baixando. E eu tô 6 minutos pra baixar um jogo de 45 GB. Geralmente, um jogo de 100 GB, galera, eu baixo entre 20, 12 a 15 minutos. Então, certifique-se isso. A primeira coisa. Internet cabeada. Segunda, veja se não tem nenhum jogo em que resume aberto, né? Isso pra galera que tem o Xbox Series S e X. E a última, que é a mais, né, 100% ali, confiável, é você ir lá em configurações e mudar o DNS. Feito esses três passos, pode ter certeza que vai dar certo. O seu download aqui vai tá ok, tá, galera? Não esqueça de deixar aquele like, compartilha com os amigos também, o pessoal que vai chegando, que vai comprando no Xbox, o pessoal que não sabe, né, usar o console ainda também. Fica aqui pra vocês. E claro, galera, também, quem quiser ser membro também do canal também, por apenas 2,99 você pode tá se tornando membro do canal. Além disso, concorrer aí, prêmios mensais, jogos, né, sorteios, tudo para os membros. E também dicas, sempre tá tirando dicas comigo, eu sempre solto lá conteúdos pra galera e também passo dicas. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, grande abraço pra vocês, até mais, fui e valeu! Tchau, 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 tchau!